E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal Trazendo Aqui Nova, eu informo vocês no unboxing. Recentemente eu trouxe pra vocês o vídeo da placa-mãe nova que chegou aqui pra mim, uma Rogue Street Z790F DDR5 LGA1700, né? E agora eu vou fazer pra vocês um unboxing de um novo processador também que chegou pra mim, que eu peguei, que é lançamento. O Core i7, a gente vai pegar um i7, 14700KF. Ele é 14ª geração, ele é a terminologia KF, né? Porque, a gente vai pegar o KF porque o K tá bem mais caro e outra. Como eu tenho já uma placa de vídeo, então eu não teria necessidade de ter vídeo integrado no processador, né? E ele é LGA1700, ou seja, ele serve tanto nas placas-mãe Z690, 790. Tanto que nessa nova geração 14 não foi lançado até o presente momento, mas Z890 com uma nova terminologia de placas-mãe, né? Exatamente porque essa 14ª geração é apenas um refresh da 13ª, claro, que é um pouquinho melhor, tem umas coisinhas a mais, mas... Quem tem uma 13ª, eu acho que não compensa fazer o upgrade. A Gainers tem de 11ª pra baixo, aí compensa já pegar direto uma 14ª, ela tem algumas vantagens. E a vantagem de quem tem uma 12ª geração, não precisa trocar a sua placa-mãe, papo, porque ela já é LGA1200, então ela serve já a 14ª geração. Então, esse é um grande trunfo e uma grande vantagem nessa geração nova que tá chegando aí pra nós, beleza? Então, vamos fazer aqui o unboxing pra vocês. Antes, ó, aqui algumas informações rapidinho pra vocês da caixa. Aqui, ó, é LGA, é Core 714700KF, tem 33 MB de caixa. Deixa eu ver aqui se ele fala os Core e os Multistreads, eu acho que aqui não tá falando não. Bom, deixa eu ver se atrás, aqui. É, não tô entendendo nada nesse singling aqui, mas vamos abrir ele aqui pra ver se vai falar aqui. Deixa eu pegar o assistente aqui. Vamos abrir aqui. Tá, 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 tá. E aqui está ele, o Core i7-14700KF. Deixa eu abrir aqui o manual dele. Já veio uma etiquetazinha, aqui um adesivo pequenino, se você quiser colocar. Porém, ele é um processador de última geração. Não é o Core i9, mas é um Core i7-1, um monstro. Dessa geração já é um baita do monstro. E da décima quarta geração, este processador foi o que mais teve melhoras e ganhos. Comparado o tanque, o Core i5 e o Core i9 da décima quarta, as especificações que eu estava pesquisando são exatamente as mesmas da décima terceira geração. A única que teve uma vontade, que ganhou alguns Core i3 a mais, foi o Core i7. Além dele conseguir fazer o mesmo desempenho, esquentando menos e consumindo menos. Ou seja, ele consegue atingir até clocks mais altos ainda. Essa é a vantagem da décima quarta geração. Porém, que nem eu disse anteriormente, caso você tenha uma décima terceira geração, a vantagem para você seria mais a questão da temperatura e o desempenho. Porém, não seria uma necessidade, você não vai sentir tanto desempenho assim, porque é bem parecida as duas gerações. Apenas se você tiver uma décima segunda, décima primeira, aí sim, você vai sentir uma pequena diferença. quanto mais para baixo, mais você vai sentir, né? Mas é isso aí, galera. Foi um vídeo mais curtinho dessa vez, apenas um unboxing de um processador. Eu vou deixar aí na descrição todos os dados dele certinho para vocês, beleza? Em breve, vai ter vídeo montando ele na placa-mãe, das memórias e o setup já funcionando, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa seu like para fortalecer o seu canal, se inscreva nele e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!